E hoje eu quero falar de buscar a Deus com perseverança, hoje eu quero falar sobre oração Hoje eu quero falar sobre essa prática tão maravilhosa que muitas vezes nós negligenciamos E o Senhor Jesus faz questão de falar pra gente, olha, meu filho, minha filha, escuta, é Deus que está falando com você agora Ele está dizendo assim, eu quero você aos meus pés, eu quero você batendo na porta Você sabe o que é bater na porta? É estar lá aguardando ser atendido, esperando que a porta se abra É assim que Deus quer você E eu aprendo aqui, lá no Evangelho de Lucas, hoje já estamos no terceiro dia dessa mensagem Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículos 1 a 8 Eu resumo aqui porque todos os dias a gente fala um pouquinho desta parábola Quem está comigo todo dia já absorveu bastante Mas o importante é que você também que chegou hoje Também consiga e vai conseguir meditar nessa palavra comigo com excelência Tirando dela aquilo que o teu coração precisa Aqui a palavra de Deus me diz, lá no Evangelho de Lucas Que existia uma viúva, isso aqui é uma história que Jesus está contando Existia uma viúva que tinha uma causa na justiça E ela precisava que aquela causa fosse resolvida E onde é que ela vai? Ela não vai no médico, porque o médico não pode resolver a solução dela Não tem a solução do problema dela Ela não vai num professor, ela não vai no presidente, ela não vai no rei Ela vai no juiz, porque o juiz que resolve aquela causa Ela vai no lugar correto Ela busca ajuda no local certo E Deus já vai dizendo aqui pra você hoje Ei minha filha, você está procurando ajuda no lugar errado Você está procurando solução nos amigos Você está procurando solução no dinheiro Você está procurando solução na sua capacidade humana Busca em mim ajuda, porque eu te ajudo Porque eu sou o teu Deus Eu sou a solução dos teus problemas Primeiramente Jesus está ensinando aqui Ei, busque a mim Eu sou o justo juiz Eu sou a solução das tuas causas E eu julgo com justiça A viúva vai lá no juiz Inico Um juiz mau Coração mau Não temia nem a Deus nem aos homens E ela bate na porta E ele não está nem aí pra ela A Bíblia faz questão de dizer Que ele não temia nem a Deus nem aos homens E ela resolve minha causa Resolve minha causa Resolve minha causa Resolve minha causa Dias se passaram Meses, anos se passaram Eu não sei A Bíblia não é específica Quanto ao tempo que essa mulher bateu Na porta Mas chega uma hora que Em dado momento O juiz ele fala Eu mesmo não respeitando essa mulher Não estou nem aí pra ela Ela está aqui me importunando Há muito tempo E não é por amor que eu vou fazer isso não Eu vou fazer isso porque Eu não estou aguentando mais esse negócio A mulher ela é chata demais Então eu vou resolver o problema dela E por esse motivo Ele se levanta Vai até ela E julga a causa dela E aí Jesus finaliza com a pergunta Dizendo assim Deus Se esse homem mau Que não respeita os homens Que não respeitava a Deus Que não tinha amor no coração Que não estava nem aí pra viúva Foi lá e atendeu a causa dela Quanto mais Deus Será que Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam a ele de dia E clamam a ele de noite Aleluia Amada Será que Deus não vai fazer justiça Aí nessa tua causa Você que está sendo injustiçada Será que aquela causa Que está lá Há tanto tempo Que você julgou até perdida Será que Deus está esquecido Daquela causa Será que Deus não vai fazer justiça Por você Você que tem clamado a ele De dia e de noite Ei mãe Você que tem clamado Pelo seu filho Você que tem clamado Pelo seu casamento Será que Deus não vai fazer justiça Por você Que tem clamado a ele De dia e de noite Deus te dá um choque, Deus te dá um despertamento hoje, Deus te sacode dizendo assim, sim, eu, Deus Todo-Poderoso, teu Pai, Deus de amor, o justo juiz, eu hei de fazer justiça, diz o Senhor. Amor! Aleluia! A gente já aprendeu que Deus quer nos ensinar paciência e perseverança no processo do pedir, a gente já aprendeu também que durante esse processo de pedir, de estar na presença de Deus, quem sabe aí por 40 anos, eu coloco logo uma margem bem grande pra você não ficar assustado com o tempo que você tá pedindo. E sabe aí, você tá pedindo por muito tempo, nesse tempo você nem imagina o tanto que Deus já modelou as tuas emoções, o tanto que Deus já te tornou mais firme, mais consolidado na fé, você não sabe o tanto que Deus já fez, já trabalhou aí dentro, hoje você está mais maduro, hoje você está mais frutífero, você tá mais paciente, mais calma, tudo isso é Deus que tá fazendo nesse processo. Tem dia que você diz, Deus, eu não aguento mais esperar, porque você só olha pro final das coisas, pro que Deus tem que fazer, você não olha pro que Deus já fez, entende? Abre os teus olhos agora, amada, e nesse processo aí que você tá passando, para de ficar olhando só pra lá pra frente, pro que Deus vai fazer lá na frente, e comece a observar e analisar o que Deus já fez. Deus já fez, Deus já fez tanta coisa aí nesse teu coraçãozinho duro que você nem imagina, Deus já fez tanta coisa nessa mente sua aí, perceba, perceba no que Deus já trabalhou. Você hoje é mais maduro, você hoje consegue suportar um negócio que você não conseguia outra hora. Você hoje segura a sua língua mais um pouquinho, precisa segurar mais, precisa! Mas hoje você tá segurando mais um pouquinho do que você segurava antes, antes a língua era soltinha, né? Então veja, lá dentro, você tá aprendendo a lidar melhor com as suas emoções, antes você puxava os cabelos com tudo, hoje você diz assim, eu espero com paciência no Senhor, eu sei que o meu Deus se levantará por mim, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele é poderoso. Veja o que Deus já fez, porque às vezes a gente fica só esperando que Deus mude as coisas aqui fora, quando Deus tá querendo mudar as coisas lá dentro, Deus já mudou um bocado de coisa aqui dentro de mim, em tantos processos da minha vida, e dentro de você também, a gente só precisa reconhecer isso, pra entender que Deus, Ele trabalha de muitas formas, de muitas maneiras. Então agradece a Deus pelo trabalhar lindo dEle, agradece a Deus, agradece! Você já agradeceu a Deus nessa manhã, pelo que Ele já fez? Porque você só tá esperando Deus fazer aquilo pra você agradecer, mas agradeça pelo que Ele já fez! Aleluia! 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 A Bíblia tá me dizendo aqui também que Deus, Ele faz o que é correto, que o justo juiz, Ele julga a nossa causa, que Ele sabe o que a gente precisa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! E hoje, amado, amada do Senhor, eu quero dizer a você nessa palavra, que Deus, Ele não é demorado em responder ao clamor dos seus servos, por mais que pareça, porque nós queremos que Deus, Ele responda ao nosso modo. Aqui na Terra, hoje, nós vivemos numa era de muitas facilidades. Hoje, se eu quiser falar com alguém da minha família em outro país, eu simplesmente faço uma ligação e no mesmo segundo, se a pessoa estiver disponível pra atender, aquela pessoa vai me atender. E instantaneamente eu terei uma resposta daquilo que eu preciso. Se for só pra matar a saudade, a gente mata a saudade. Hoje, melhor ainda, eu posso ver a pessoa, eu posso fazer uma chamada de vídeo. Existe hoje um poder de comunicação muito forte, e isso só tende a se desenvolver. Mas com Deus, amado, é diferente. Sabe? Parece muitas vezes que Deus não tá ouvindo. Como seria bom se Deus tivesse um celular, né, Era? Eita! Imagina eu pegar meu celular agora e fazer uma chamada de vídeo com Deus. Aí Deus atende lá. Licença aqui, Miguel, Rafael, Arcanjo, querubim, dá licença agora que Clarissa tá ligando pra mim. Oi, Deus, tudo bem? Deus, eu tô precisando aqui de uma orientação aqui nesse negócio, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus! Deus, eita, olha, coitado de Deus! Era o tempo todo atendendo as ligações da gente, né? Mas não é assim, não é assim, as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Não é dessa forma. Deus, muitas vezes, ele parece demorado em responder, mas ele tem os seus objetivos, ele tem as suas maneiras de tratar cada um de nós. Ele diz aqui, olha, deixa eu ler aqui no finalzinho dessa mensagem, diz aqui, oi, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Esse ainda que tardio aqui se trata do nosso entendimento, a gente pensa que é tarde. Mas Deus, ele fala e ele responde e ele faz na hora certa. Deus não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. Então, entenda, filha amada do Senhor Jesus, filho querido, que se Deus não respondeu você até hoje, você só precisa aguardar mais um pouco. Não pense que ele está demorando. Ele vai responder você. Da maneira dele, do jeitinho que ele quer. Só aguarda mais um pouco e descansa. Não pensa que o teu Deus está distante. O salmista Davi, um dia, ele disse, Ah, Senhor, por que o Senhor se esconde nos dias da angústia? Por que te parece tão distante? Ele achava que Deus estava distante dele, mas eu quero dizer a você, não. Deus está perto. Deus está ouvindo. Ele está atento ao que você está falando, sabe? Esse momento da oração que nós vamos passar juntinhos daqui a pouco. Saiba que, cada palavra que você fala, cada lágrima que você chora, ainda que você, nem você esteja dando tanta atenção àquilo que você está falando, Deus, ele está atento. Deus, ele está olhando para você. Porque você é importante para Deus, filha. Você é importante para Deus, filho. Você é filho. Você sabe o quanto você ama seus filhos? Eu sei o amor que eu tenho pelas minhas. Meu Deus. Meu Deus. A gente, quando começa a falar do amor que a gente sente pelos filhos, a gente fica emocionado. Porque é um negócio sem explicação. Tem gente que diz, e eu gosto dessa definição, é amor que dói. Imagina o amor de Deus por nós, seus filhos. E quando os nossos filhos falam conosco, a gente fica atento. Por que Deus não ficaria atento ao que você está falando? Por que Deus não ficaria atento ao teu clamor? E por que Ele não responderia? Por propósito. Por propósito. Ele tem propósito. E se Ele não responde você hoje, Ele vai responder amanhã. Se Ele não responde amanhã, Ele responde depois. Mas se Ele te faz aguardar, é por amor. Porque tem coisas que... Você não pode receber agora, entende? Mas você lá na frente vai entender. A Bíblia nos diz, o Senhor nos diz o que eu faço. Não entende, não sabe se tu agoras. Mas depois, lá na frente, você vai entender. Saberás depois. E lá na frente, você vai glorificar. Lá na frente, você vai entender o porquê Deus pareceu demorado no dia de hoje. E o que eu observo aqui, e eu quero que você guarde isso pra você. É que... Essa viúva, ela precisou de vários encontros com o juiz. Para que ele a atendesse. Eu imagino a ansiedade daquela viúva. Ela sabia o quanto ela queria, o quanto ela precisava daquilo. Mas ela precisou de vários encontros. Sabe o que é isso? É você ser resistente. É você ser persistente. Porque Deus faz todas as coisas no tempo certo. A nossa ansiedade, o nosso imediatismo, faz com que muitas vezes, nós desistamos daquilo que a gente está pedindo. Mas ela precisou chegar no juiz. Juiz, atende a minha casa. Eu imagino que teve vezes que o juiz sequer deu sinal de vida pra ela. É o que acontece com a gente. Tem horas que Deus nem dá sinal de vida mesmo. Vou eu desistir? Você vai desistir? Tem horas que Deus sequer... Sequer, ele nos faz sentir a presença dele. Isso é uma realidade. Nem sempre você vai orar e você vai sentir a presença. Nem sempre você vai orar e você vai se arrepiar. Nem sempre você vai orar e você vai ficar com vontade de ficar ali uma hora na presença de Deus. Nem sempre isso vai acontecer. Mas você vai desistir? Você vai abandonar a sua jornada? Deus está dizendo assim, persista. Porque o juiz, ele é justo. E o juiz, ele é real. A viúva estava batendo na porta porque ela sabia que o juiz estava ali. Porque ela sabia que o juiz estava vivo. Porque ela sabia que o juiz tinha poder de resolver a causa dela. Você vai continuar insistindo. Você vai continuar batendo na porta. Porque você sabe que o juiz é real. Você sabe que o juiz está lá. Você sabe que o juiz está vivo. E você sabe que o juiz tem o poder de resolver a tua causa. Amado, amado do Senhor, se o juiz humano, se o juiz iníquo, se o juiz injusto, ele tem o poder de trazer soluções para as causas apresentadas a ele, quanto mais a Deus. Quanto mais o nosso juiz justo. Aleluia. Você vai deixar lá a porta fechada e vai sair de frente da porta? Deus está dizendo, fica na frente da porta. Porque a porta vai se abrir. Tome posse dessa palavra. Deus está dizendo assim, ó. Fica na porta, viúva. Você que precisa aí, fica na porta. Porque Deus não demora. Ele faz justiça depressa. No tempo certo. E talvez você responda, ah, Senhor, mas já faz tanto tempo. É não, é depressa. É no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Um segundo para a gente. Pode ser bem diferente lá no céu. Eu não sei quanto tempo é. Se é que existe tempo no céu, eu não sei de nada sobre o céu. Eu só sei que lá não haverá luto, não haverá dor. Mas as coisas, os detalhes, eu não sei. A Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. E as reveladas são para nós. Algumas coisas do céu, eu sei. Muito pouco. Ah, a gente sabe quase nada. Mas eu imagino que um segundo aqui para a gente, ou 40 anos, não é nada para Deus. O que é esse tempo aí que você está esperando para Deus? É o tempo certo. É o tempo correto para te moldar, para te aperfeiçoar. Eclesiastes 3 e 1. Diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. A conclusão dessa parábola aqui é linda, amado. Amada do Senhor. Jesus está derrubando aqui a questão do imediatismo. O que é imediatismo, irmã Clarice? A palavra é imediato. É tudo que a gente quer. Eita, como a gente gosta das coisas imediatas. Não é verdade? Você sabe que você é assim. Agora. Resolve isso para mim agora. Você compra um imóvel. Meu Deus, quanto tempo? 40 dias para esperar a documentação sair. Para eu poder morar na minha casa nova. Jesus. Você vai esperar uma entrevista de emprego. Quanto tempo? Uma semana a gente dá um retorno. Meu Deus do céu. Por que não pode ser agora? Me diz logo se eu estou empregado. Não estou. Não é assim? A gente não quer as coisas de imediato? A gente não gosta de esperar. Esperar é ruim demais. Mas Deus está dizendo assim. Espere. Porque ele precisa de tempo. E esse tempo de espera é o tempo necessário para o trabalho do soberano Deus. E espere com paciência. Ei. Paciência. Você está me ouvindo? Tenha paciência, filho. Tenha paciência, minha filha. Deus está dizendo para você hoje. Tenha mais um pouquinho de paciência. Vai chegar o momento que o Senhor vai se inclinar para você. E Ele vai fazer. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. É o Senhor fazendo assim. Para ouvir o teu clamor. E esse ouvir aqui. Não significa que Ele não estava ouvindo antes, não. Ouvir o clamor. É atender o clamor. Sabe? Oh, aleluia. 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 Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o nome do Senhor Jesus. E para finalizar, amado. Eu quero dizer a você que. Eu sou ser humana como você. E por mais que a palavra de Deus. Ela renove a nossa fé. Eu sei que não é fácil. Passar pelos processos do Senhor. Eu sei. Que muitas vezes essa palavra. Ela parece um pouco distante. Porque muitas vezes nós nos encontramos desesperados. Talvez você me escute e diga assim. A Clarissa. Tudo isso é muito bonito. Mas eu não tenho força. Como eu deveria ter para enfrentar. Eu estou igual o salmista. Lá no salmo 69. O verso de número 3. Olha o que o salmista diz. Veja. Só para você ver. Que não é só você que passa por isso. O salmista ele diz assim. Eu estou cansado de clamar. Secou-me a garganta. Meu irmão. Olha o estado de Davi. Os meus olhos desfalecem. Ele já estava assim. De tanto esperar por meu Deus. Veja que situação de sofrimento. Salmo 69. Agora no verso de número 29. Ele já disse que a garganta dele estava seca. Ele já disse que o olho dele estava desfalecido. Isso aqui fala de um estágio de esgotamento. Ele agora diz assim. Grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus. Aqui ele estava passando por uma situação de perseguição. Foi alvo de acusações, de fofoca, de chacota. Ele estava aqui num processo difícil. Como os processos que nós passamos na vida. E ele diz. Senhor, te aproxima de mim. Me resgata, me livra por causa dos meus inimigos. O Senhor sabe como eu sofro os albaria. Como eu sofro humilhação. Está lá no Salmo 69, 18. Vergonha. O Senhor conhece os meus adversários. A zombaria me partiu o coração. Eu supliquei por socorro. Eu não encontrei ninguém. Meu irmão. Isso aqui. Parece muito com a gente, né? Veja como na Bíblia a gente encontra... Encontra... Socorro. A gente encontra... Outra... É... É... Palavras que... Se parecem tanto com... Parece que fui eu que falei isso aqui. Pronto. Parece que fui eu que falei isso aqui em momentos da minha vida. Quem sabe você está lendo ou está ouvindo aqui essa palavra que eu estou falando. Você diz. Clarissa, eu estou assim. Eu já estive assim em algum momento. Garganta seca. De tanto clamar. De tanto chorar. Eu fiquei em desespero. Eu supliquei por socorro. Eu me senti sozinha. Parece que fui eu que falei isso aí, Clarissa. Parece que fui eu. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas eu vejo que o salmista... Ele... Ele tinha o hábito de buscar. De bater. Como a viúva. A gente vê sempre ele cultivando esse hábito aqui. Em meio às tribulações. Ele buscava em Deus esperança. Ele buscava em Deus refúgio. Aí ele vai lá no Salmo 59, 9. E ele diz agora... Em ti, força minha, esperarei. Pois tu, Deus, é o meu alto refúgio. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Veja quantos encontros... A viúva teve com o juiz. Para que ele resolvesse a sua causa. Veja quantos encontros Davi ele tinha com o juiz. Deus está dizendo a você hoje. Filha. Oh, aleluia. Cultiva esses encontros comigo no seu dia. Dê importância a esses encontros. Porque é através desses encontros que eu vou fazer. A palavra de Deus está me falando aqui sobre a oração. Sobre o hábito de orar. Sobre o hábito de se encontrar com Deus diariamente através da oração. É você ter o seu período pela manhã de falar com Deus. Nós já vamos orar daqui a pouquinho. Fica aí comigo. Que nós vamos ter um encontro com Deus. Amém? Mas sobre o hábito também de passar o dia. Orando em todo o tempo. Como nos manda a palavra de Deus. Que nós devemos orar sem cessar. Para durante o teu dia. Seja na hora do almoço. Antes de almoçar. Ora. Fala com Deus. Daqui a pouco. Durante a tarde. Para um pouquinho onde você estiver. E eleva os teus pensamentos ao céu. Ora sem cessar. Conversa com Deus. Bate na porta e diz. Senhor. Eu estou aqui mais uma vez. E eu quero te pedir mais uma vez aquilo. E eu quero Senhor Deus. Que o Senhor faça. Eu preciso Jesus. Encontros constantes. Com o juiz. O salmista ele também. Ele estava conversando o tempo todo com Deus. E ele dizia Senhor. Ainda que o Senhor pareça distante. Tu és o meu alto refúgio. Tu és a minha força. Em ti eu esperarei. Olha que coisa linda o salmista dizendo no Salmo 69. E ainda agora no versículo 17. Não escondas do teu servo a sua face. Veja a sensação que ele tinha. Que às vezes Deus fazia assim. Escondia a face dele. Deus sumia. Clarissa. Deus sumiu da minha causa. Não. 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 Deus não sumiu. Deus está bem perto. E hoje ele providencia essa palavra para dizer. Minha filha. Eu estou te ouvindo. Eu estou acompanhando tudo. Aleluia. 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 Não desista de orar. Olha aqui a lição do Mestre Jesus. Quando Jesus pisou aqui na terra. Ele nos deixou essa mensagem. Registrada nas Sagradas Escrituras. Que eu trago para você hoje. No dia 5 de maio. De 2021. Não desista de orar. Não desista de estar na presença de Deus. Ele está bem pertinho. Ele está acompanhando tudo. Aleluia. 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 Vários encontros com o juiz. Vamos ter mais um encontro com Deus hoje. Vamos ter mais um encontro com Deus agora. Vamos falar com Ele. Vamos conversar com o nosso Senhor Jesus. A viúva precisou de vários encontros. Eu quero que você guarde essa palavra hoje. A palavra hoje é essa. Vários encontros com o juiz. Clarice, eu vou na igreja no domingo. Ei, meu irmão. É só esse dia que você tem encontro com Deus? Vamos mudar esse negócio em nome de Jesus? Vamos mudar essa história em nome de Jesus? Ah, eu vou também para a doutrina. Duas vezes na semana? Deus está dizendo. Filha. Vários encontros. Venha. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. O que ele diz? Vinde a mim. Isso aqui é o chamado de Deus. Deus está te chamando. Ei, Deus não precisa de você não. É você que precisa de Deus. Ele não precisa de você. Mas mesmo assim Ele te chama. Ele te chama porque Ele te ama. Porque Ele te deseja. Ele te quer. Você é filho amado. Vários encontros. Vários encontros. Irmã Valdirene está dizendo aqui. Hoje eu perguntei a Deus porque Ele não me respondia. Deus está te respondendo agora, irmã Valdirene. Deus está te respondendo. É porque às vezes a gente quer que Deus responda do jeito que a gente quer. Deus me dá um sinal. A gente quer que sopre um vento dentro de casa. A gente quer que ouvir a voz de Deus convida a gente. A gente quer que chegue um profeta e bata na porta da gente e entregue a mensagem. Amada. Deus fala como Ele quer. Não é como você quer não. Olha aqui a palavra de Deus. Isso é Deus falando com você. Isso é Deus que me inspira hoje aqui. E leva você a mudar de faixa, chegar na Rádio Nova de Paz, abrir essa live. Isso é Deus. Observe Deus nas coisas. Nas coisas, nos detalhes, nas coisas pequenas. Porque Ele fala de muitas formas. E a mensagem de Deus hoje para você é Vem a mim. Vários encontros com o juiz. Você precisa disso. Vamos nos encontrar com Deus agora? Vamos falar com Deus? Vamos orar por Herbert José que está na UTI. Quem pede é a irmã Elma. Vamos orar aqui pelos muitos pedidos de oração que já chegaram. Enquanto eu pregava. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Como a nossa irmã Mônica. Que diz, eu agradeço ao Senhor pela porta de emprego. Glória a Deus. Pela porta de emprego que Ele abriu. Glória a Deus. Vai abrir muito mais, você crê? O que você está pedindo a Deus? O que você está pedindo a Deus? Vamos pedir mais? Porque o nosso Deus Ele dá. E principalmente pedir sabedoria. Vamos pedir sabedoria a Deus para enfrentar as lutas da vida? Aí Tiago diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Não está dizendo, estude. Não está dizendo, vá buscar conhecimento. Não está anulando isso aqui. Você tem que estudar, viu? Depois não dizer a classe, não precisa estudar. Não, vá estudar. Vá buscar conhecimento. Mas o que Deus manda é peça a Deus, sabedoria. Que Ele dá. Livremente. Liberalmente. Ou seja, o nosso Deus é o dono de toda sabedoria. Ele não faz questão. Ele não faz, eu vou dar só uma pitadinha aqui de sabedoria a minha. Não, Ele diz, eu dou com vontade para quem me pede. Então vamos pedir a Deus.